E metade da renda do Brasil está concentrada nas mãos de apenas 1% da população. É o que mostra o relatório sobre riqueza global publicado todos os anos por um banco da Suíça. Esse foi o pior resultado desde o ano 2000. Confira. Segundo o relatório, a riqueza mundial foi estimada em 418 trilhões de dólares no fim de 2020, uma alta de mais de 7% em relação a 2019. No Brasil, 49,6% de toda a riqueza estão concentrados nas mãos de apenas 1% da população. Com isso, a participação dos mais ricos no topo da pirâmide brasileira cresceu quase 3 pontos percentuais no ano passado, em plena pandemia. Entre os 10 países avaliados no relatório, apenas a Rússia tem a desigualdade maior. Naquele país, o 1% mais rico detém quase 60% da renda nacional. Os países menos desiguais são Itália, França e Japão. A tendência de aumento na participação dos mais ricos sobre a riqueza foi registrada em 8 dos 10 países analisados.